Mais um ano estamos aqui encerrando, digamos assim, um ciclo hoje que é do treinamento da Brigada de Incêndio. Todo ano a gente faz esse treinamento. Teve pessoas aí que fez o curso no primeiro ano com a gente, o ano passado fez o Revalida, esse ano fez de novo o Revalida, então está no segundo período do treinamento de Brigada de Incêndio. E pessoas novas também que estamos formando. A gente está formando hoje 15 pessoas aí que são pessoas novas, que nunca haviam feito esse curso pela parceria nossa com o sindicato e com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Ambiental. E a intenção é que a gente se estenda isso aí nos próximos anos também, até para a questão da conscientização ambiental, tanto do pessoal que muitos aqui trabalham em fazenda, tudo, até da nossa população. É importante a gente destacar que o município de Alto Garças, o ano passado, sofreu muito com a situação de incêndio e esse tipo de curso ajuda, né, secretário? Com certeza. A palestra hoje da Sargento Tânia, da Polícia Ambiental, falou bastante sobre a conscientização da população, né, e a questão da parte da educação ambiental. E o ano passado, eu falo que foi um ano terrível na questão de incêndios para nós, a gente entrou em contato com as fazendas, eles enviaram funcionários para a gente para treinar, para capacitar, para tentar evitar que desastres maiores aconteçam. Infelizmente, a ação do homem aí não para com a questão de incêndios, né, mas a gente está tentando fazer as prevenções simples aí para tentar diminuir esses focos de calor no município. Secretário, a população que vê algum foco de incêndio próximo à sua residência, quais são os meios aí que eles podem estar entrando em contato com a secretaria? Então, se for um foco de incêndio que ele ofereça risco, tanto a população quanto a residência, os animais podem entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer o combate. Se for um incêndio, digamos que criminoso, a pessoa viu alguém anteando fogo, pode entrar em contato direto com a polícia militar, a gente tem a lei municipal no qual é proibido as queimadas o ano todo, e se identificar da pessoa, ela vai responder para o crime de infração ambiental, pagando multa e podendo pegar até prisão mesmo. E, assim, a população que viu, flagrou, denuncia, gente, denuncia, entra em contato com a delegacia, entra em contato com a gente, entra em contato com a polícia militar, pode denunciar que a identidade vai ser preservada e a gente vai conseguir inibir esses focos aqui no município.